Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós estamos acompanhando a evolução do coronavírus pelo mundo inteiro, inclusive o nosso país. Certamente devemos ser muito cuidadosos e responsáveis nas nossas providências e de bom modo devemos ser muito atentos para que não caiamos vítima de qualquer tipo de pânico. Por exemplo, há comunicados, vídeos, áudios vindos da comunidade médica, que com toda a razão se devem preparar para o pior. Isso faz parte da profissão. Eles têm que estar preparados, os médicos, os demais profissionais da saúde, para eventuais surtos além do esperado. Então, não quer dizer que essas palavras vão se confirmar. É o temor que se confia, que os leva a serem preventivos e prevenidos. Mas não quer dizer que esses temores venham a se realizar. É importante nós não adentrarmos nessa linguagem do terror, essa perspectiva de pânico. Hoje um jornal trouxe assim, pandemia, com letras garrafais, porque a OMS, depois de estudos, decretou isso. Mas isso não quer dizer que todos os nossos ambientes estejam contaminados. Esse é um ponto importante para a nossa mente se manter alerta, atenta e racional. A segunda coisa são as providências que cada um de nós, ou nossa igreja, nossa escola, as providências que devemos tomar. Uma boa orientação é seguirmos as recomendações do Ministério da Saúde. Lembrando que essas recomendações podem mudar de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Hoje, quais são as recomendações? Eu estou aqui com um aplicativo do Ministério da Saúde chamado Coronavírus do Ministério da Saúde. O que diz como medidas gerais de prevenção e etiqueta respiratória? Primeira, lave regularmente e cuidadosamente as mãos com água e sabão ou higienize-se com álcool gel 70%. Então, a primeira coisa que eu e vocês temos que fazer é atentar para essas medidas, porque elas podem eliminar os vírus que possam estar nas nossas mãos. Segunda recomendação, mantenha pelo menos dois metros de distância entre você e qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Não é qualquer pessoa. Por exemplo, estou aqui, não tem quase dois metros de pessoas aqui, mas se uma das pessoas estiver tossindo, obviamente que eu vou manter alguns dez metros e dar qualquer tipo de risco. Claro. Quero dizer, então, que essa recomendação mantenha pelo menos dois metros de distância de qualquer pessoa que esteja no banco, no cinema, na igreja, na escola, nesse grupo de gente tossindo ou espirrando, porque você não sabe se tal ou não tal pessoa é contaminada. Com isso, diz o Ministério, é possível diminuir o risco de respirar cotículas respiratórias que contêm o vírus, caso a pessoa desse convívio aí esteja doente. Terceiro, para mim e para você, evite tocar nos olhos, no nariz, na boca, com mãos que você não lavou. Então, se você foi ao banheiro, encontrou alguém, tocou numa superfície, lava as mãos, com todo o cuidado, durante pelo menos 20, 30 segundos, até o punho, para que você não introduza depois esse vírus para o interior do seu corpo. E, a quarta medida, certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor, tem uma boa etiqueta respiratória. Isto é, cobre a boca, o nariz, com o antebraço, com o lenço descartável, quando vão tossir. Se as pessoas descartam o lenço que usaram imediatamente, não ficam aguardando, com isso você protege você mesmo e protege as pessoas contra o vírus. E a última orientação. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como talheres, braços, copos, garrafas, telefones celulares, sempre buscando o cuidado para que esteja limpo o seu teclado, o computador, essas coisas em que a nossa mão toca sempre. Com isso, você evita que a disseminação aconteça. Com relação aqui ao nosso espaço na igreja, nós vamos manter as nossas atividades normalmente. A menos que, isso é importante, o cenário mude. Se daqui a 15 minutos o Ministério da Saúde disser, olha, evite aglomerações, não está dito isso aqui. Nós vamos evitar aglomerações. Mas enquanto o Ministério da Saúde, que reúne as informações dos principais estudiosos do Brasil, nós vamos continuar mantendo normalmente as nossas atividades, os nossos passeios. Vamos evitar viajar para um país onde haja dificuldade, até porque você pode ir, pode não voltar. Esses cuidados, temos que tomar mais o seu cérebro e os irmãos que estão sempre atentos a isso. Espero vocês todos aqui domingo. Nós vamos ter uma atividade muito intensa com o nosso pregador Henrique Falico Henrique hoje. que está bem tranquilo, já está sempre vindo para cá a partir de depois de amanhã, sábado mesmo de manhã, vai estar vindo para cá. Vai ser muito bom estarmos juntos. Vamos ter uma fotografia da igreja toda para colocarmos em nossa revista. Eu espero então você. Vamos continuar unidos, sempre atentos às orientações que vamos sempre ministrar a cada dia. Claro que nos cultos vamos tomar alguns cuidados, não muitos também, porque vão sempre nos ater às recomendações que estão vindas do Ministério da Saúde. Muito obrigado a você e até, se Deus quiser, o nosso próximo domingo.